E aí turma, como vocês estão? No vídeo de hoje vamos ver os novos formigueiros, mostrar todos os seus segredos e como podemos usá-los. Mas antes, já se inscrevam no canal e ativem as notificações, para não perder os próximos vídeos. Agora vamos ver os detalhes do formigueiro, como usá-lo e para que serve cada instrumento. Umidificador e bebedouro. Esse umidificador é colocado na praça de alimentação, mantendo a umidade por lá. Mas também podemos colocar nele, alguma receita açucarada para as formigas, como por exemplo a geleia de amorra. Tampa antifuga. Essa tampa é colocada na praça de alimentação, onde com ela abrimos o formigueiro e alimentamos as formigas. Ela é protegida com uma tela finíssima, onde permite a entrada de ar, mas inibir as formigas de escaparem. Umidificador. Esse umidificador é uma das partes principais. É ele que vai manter todo o formigueiro com o ar úmido. Essa esponja azul leva a unidade para dentro. Por meio dessas frestas ela umidifica o ar dentro do formigueiro. Protetor de luz. Com ele podemos proteger as principais áreas do formigueiro, como a câmara da rainha, já que ela não gosta muito da claridade. Podemos ajudar ela. Temos aqui uma entrada extra, aqui podemos colocar outro alimentador, ou podemos também adicionar outro formigueiro, expandindo, permitindo que a colônia cresça mais. Praça de alimentação. Aqui é onde vamos colocar os insetos para a alimentação de nossas formigas, podemos até fazer guerra de insetos. O que vocês acham? A entrada da colônia se dá por dentro da área de alimentação, lá elas chegam nos corredores e câmaras da colônia, como ele é transparente. Vamos poder ver toda a movimentação por dentro, os cuidados com a rainha, com os ovos, e a busca por alimentos. Essa praça de alimentação, me deu várias ideias. Podemos colocar nelas substratos, areia, pedras, folhas artificiais, as formigas com certeza vão gostar. Eu posso até fazer a montagem da praça de alimentação em um próximo vídeo se quiserem. Essas são as formigas que irão receber os novos formigueiros, algumas vão ficar sem, mais pra frente podemos adquirir mais alguns formigueiros. Com esses formigueiros, vamos ter muito conteúdo aqui no canal, vamos poder ver todo o desenvolvimento do formigueiro. Se não for mais pra caçar algum inseto vivo, deixe sua ideia aqui nos campos de comentários.